O Vale Tudo 1, 2, 3 Na próxima semana apresentaremos o maior espetáculo de luta livre Jamais apresentado aqui no ginásio Quebra-Ossos Chico Alicate contra o Aranha Zé Martelo tentará pregar o Morsa E o Pedro Machado tentará cortar o João Polvo Na outra luta, o Tonho Couve-Flor contra o Cabeçudo Na outra luta, Zé Bom de Perna contra o Cilindro O Homem-Montanha lutará sujo contra o Areia Movediça O Fantasma encontrará-se-á com Sombra O Borracha tentará apagar o Tenório Tesoura E agora apresentamos a luta final pelo Campeonato Mundial O Grande Demerval, o Delicado, que defenderá seu título contra O Perigoso Joy Trator Enquanto esperamos o Congo, vejamos algumas partes de um lutador Cuca mexida, pisteca, costeleta, cesto de pão e guarda-comida E agora Demerval Delicado já está pronto O Trator já se aqueceu E soma o Congo Seu cabelo é desse jeito? Experimente o creme e vá embora Ele assenta seu cabelo rapidamente e você vai ficar assim Agora mostremos atrás Isso é que é luta, ambos deram uma chave enrolada Quebra ele E se enrolaram todo Por que não muda para cigarro que em sais? E relaxe com o fumo mais suave, saboroso, de queimar mais lento que jamais experimentou Com que o caminhão dele surge E ele está tentando fazer-o dormir na chave de cadeira de balançon Amigos, a comida pra cães de dó não serve só pra seu cachorro, serve também pra você É um mercão desastrado Vão ter que comprar uma entrada Vão ter que comprar uma chave de balançon 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 Vão ter que comprar uma chave de balançon